Oi amores, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para começar mais um vídeo especial aqui para o canal do projetinho aí do vestido da Maria. Lembrando que esse vídeo vestido da Maria é um vestido muito especial. É um projetinho que foi um pedido dela e é um vestido que ela vai usar em uma festa de casamento. Como o vestido é bem grande, como tem muita coisa e ela está meio apressada para fazer o vestido, dia 28 ela tem que estar começando esse vestido, no máximo dia 28. Hoje a gente vai aprender uma coisa que vocês vivem, vivem me pedindo, que é interpretar um gráfico. E eu separei alguns tipos de gráficos que geralmente são usados para crochê e filé e que você vai conseguir, de certa forma, interpretar com maior facilidade. Também estou aproveitando e inaugurando a nossa Overplay, que é essa tela linda maravilhosa que tem em volta de mim, para a gente conferir aqui no canal muitas coisas. Aqui embaixo estão todas as minhas redes sociais, só você me seguir lá. Também tem live na Twitch todo santo dia. No Instagram, aqui o link para o canal, o link para o Facebook está tudo aqui. É só você procurar a gente, você encontra, fechou? Então deixa aquele like se me caprichar, se inscreve, compartilha. Então bora lá para o vídeo ver, bora ver aí como que é, quais são os tipos de gráficos de crochê e como interpretar. Lembrando que esses vídeos são exclusivos em português e a partir de hoje também sai aí no canal vídeos exclusivos em espanhol. Bom, vamos lá. Existem diversos tipos de gráficos diferentes. Existe gráfico de pontinho, gráfico de xizinho, gráfico de tracinho. E geralmente no crochê filé, os gráficos são como o gráfico que vocês estão vendo aqui do lado, tá vendo? Como esse gráficozinho aqui, tá? Eles são feitos assim, nesses pontinhos, nesses esquemas de pontinhos. Por que ele é feito em pontinho? Porque como o desenho é grande, provavelmente não caberia em uma única folha. Ou então o desenho ficaria muito, muito grande, espaçado. Então fazendo só os quadradinhos pequenininhos com os pontinhos dentro é mais fácil você conseguir medir os pontinhos, fazer tudo certo. Conseguir enxergar o desenho inteiro num espaço tão pequeno. Outra característica muito importante dos gráficos de crochê filé Equivale não só para o crochê filé, mas para alguns farões de pontinhos também. E aí quem fasticou vai me entender melhor. É que quando você observa, você vai encontrar que tem algumas linhas mais escuras, sabe? Tá vendo? Atravessando os espaços do desenho. Só um segundo. Se você observar bem, tem algumas linhas retas atravessando o desenho inteiro. Essas linhas mais retas, geralmente elas contam de 10 em 10 quadradinhos. Se você pausar o vídeo agora e você tiver uma tela grande, você vai conseguir contar 10 quadradinhos menores formando esse quadrado grande. Então, para esse desenho aqui dos passarinhos, você iria precisar de 10, 20, 30, 40, 50 pontos de largura por 10, 20, 30, 40, 50. Ele é 50 por 50. 50 casinhas por 50, são 50 casinhas de base por 50 casinhas de altura. Na teoria tem que ficar quadrado, a gente nunca sabe se fica ou se não fica, né? E nesse caso aqui, é uma boa opção para quem está afim de fazer o seu crochê. E você tem que observar muito bem. Cada quadradinho desse é um bloquinho de quatro pontos altos, tá? Cada quadradinho, cada pontinho desse dentro do quadradinho é um bloquinho de ponto alto e quatro pontos altos. O primeiro ponto em cima do ponto da base da casinha, os dois pontos do espaço da correntinha e mais um ponto em cima do outro ponto da frente, tá? Nunca aumente isso. Uma exceção para aumentar é quando você trabalha com um fio muito grosso, como por exemplo um barbante, e você precisa que ele aumente, aumentar esse desenho. Então, o que você faz? Quando você precisar aumentar, você vai fazer a correntinha mais grossa, né? Você faz só uma correntinha, coloca só um pontinho no meio e você vai ter o desenho mais ou menos formado. O segundo tipo de gráfico que a gente tem é esse aqui. É o gráfico de xizinhos. Esses xizinhos que você está vendo dentro do quadradinho pequeno, são exatamente bloquinhos de ponto alto. Então, se você observar aqui, você precisa de 10, 20, 30, 40, 50, 61, 65 pontos, tá? Vamos arredondar 65 pontos para fazer a nossa renda, certo? O nosso crochê aqui. 70 pontos, vamos arredondar essa renda, 70 pontos, certo? Para fazer o, para ter início para a cabeça, assim, do intervalo que ele está aí na tela. Nesse caso, cada xizinho desse, novamente, equivale a um bloquinho de quatro pontos altos. E cada quadradinho vazio é uma casinha. O crochê filé é muito simples. A interpretação do gráfico em crochê filé, ela é, até certo ponto, mais simples do que os gráficos que são feitos para padrão de pontos. No caso dos gráficos de padrão de pontos, você sempre vai ter alguns probleminhas no caso do padrão de pontos. Que probleminhas eu poderia ter? No caso do gráfico de pontos, você vai ter ponto e poca, você tem ponto em relevo, saber se o ponto em relevo foi pela frente, ou pelo pelas colas, ou pelo por trás. Você tem, deixa eu ver o que mais, meio ponto alto e ponto baixo, que muda de acordo um com o outro. Já no crochê filé, você não tem essa variação do crochê filé, ou dos padrões de pontos, e você vai usar ponto alto, meio ponto alto e ponto baixo. Salvo quando a gente faz alguns tipos de padrão de pontos, que são esses que tem alguns efeitos visuais, tá? São aqueles padrões de pontos que são, geralmente, aranha, abacaxi, que são, que formam esses desenhos para você fazer. Outra coisa importante, quando você vê um gráfico de palitinho de crochê filé, pode ter certeza, ele é pequenininho. Vamos olhar um agora aqui, rapidinho. Prontinho, galera. Olha só, esse gráfico que vocês estão vendo aqui na tela, olha só esse gráfico aí, é um gráfico de palitinhos. No caso desses gráficos de palitinho, como você está vendo aí, eles são gráficos um pouquinho mais simples de você fazer. Até porque esse aqui trata somente do início do desenho, sabe? É o miolinho da toalha para começar. Se você, para você ter uma noção, é isso aqui tudo, ó. Esse aqui é o desenho final. Geralmente, o gráfico de crochê, quando ele vem com os palitinhos, os pontinhos assim, que aí cada risquinho desse um ponto alto, cada voltinha desse uma correntinha, é uma coisa. Quando você tem, mas quando você vai fazer o desenho mesmo em si, quando parte para fazer a rosa, aí ele vem de pontinho, como tantos outros que a gente já viu aqui no canal. Interpretação do gráfico. Espaço, os vazios são casinhas, pontinho, xizinho, pedacinho pintado, tudo isso é o nosso bom e velho e querido amigo aí, ponto alto, fechadinho, os bloquinhos de ponto alto. Vamos lá fazer isso, eu vou falar mais uma coisinha para vocês antes de encerrar esse vídeo. Bom, vamos lá, só mais uma coisinha que a gente tem que falar a respeito desse assunto com relação a gráficos em crochê filé. Quando a gente vai trabalhar crochê filé, a gente tem que trabalhar multiplicidade, principalmente multiplicidade, agora não de pontos, mas de casinha. Aí, por que eu não posso contar múltiplo de ponto? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, no caso um vestido, uma blusa, você vai trabalhar a base dele em correntinhas, na teoria, né? Só que na prática que você fazer a quantidade de correntinhas exata é muito complicado, porque para cada casinha você precisa, em média, de cinco correntinhas de base. Então, você vai fazer sempre uma tia de correntinhas múltipla de cinco, múltipla da quantidade de casinhas que você precisa para fazer o desenho, e aí você vai fazer. Então, dessa forma, para facilitar a nossa vida, a gente faz quantidade de base múltipla do desenho. Vamos voltar lá para aquela tela que a gente estava agora há pouco, onde eu mostrei para vocês as casinhas lá, o desenho, um gráfico, rapidinho, peraí. Pronto, eu vou começar com esse desenho que está aqui na tela para vocês, que foi o desenho que a gente viu agora há pouco, e que eu vou mostrar para vocês. Como esse aqui do desenho, o desenho, o gráfico, está fechadinho aqui de pontos, eu vou colocar, ó, essas linhas mais vivas são as linhas que contam separando de 10 em 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Eu preciso de 50 casinhas de base para começar, certo? E aí eu vou fazer, em vez de eu fazer 50 pontos, então eu vou colocar 50 vezes 5, 5 vezes 5, 25, 25, 2.500 correntinhas. Já pararam para imaginar o que seria fazer 2.500 ou 2.50? É 2.500 correntinhas, sim. Para você fazer aí na base, ou 2.500, eu não sei. Acho que 2.500 ainda é pouco para você fazer. Na hora que você, em vez de você ficar, ah, você é 2.500 ou 2.50, é muito mais fácil você fazer 50 casinhas de base e trabalhar em cima delas. Isso vai facilitar muito o seu trabalho, tá? Isso vai valer só para crochê filé, Gleia? Não, vai valer para muitos outros trabalhos. O importante sempre é quando você dizer assim, poxa vida, eu vou fazer uma peça de crochê filé, eu tenho que ter em mente que eu preciso da quantidade base de casinha para o desenho, mais a quantidade necessária de casinha para ter o contorno do busto. No caso de desenhos como o da foto aqui do lado, eu tenho que ter esse desenho centralizado, tá? dentro da medida que eu preciso, e mais as casinhas externas. Se eu tiver um desenho, tipo, por exemplo, esse aqui, ó, que são várias florzinhas misturadinhas, deixa eu ver se eu consigo mover esse desenho para as laterais, deixa eu ver se eu consigo mover ele para as laterais, olha, ele é como se fosse uma trama mesmo, tá vendo, ó? Ele não para, ele é contínuo. Nesse aqui eu vou separar o que eu preciso para fazer uma rosa dessa, eu sei que são 10, são dois quadradinhos de 10, são 20, com mais de 10 de altura, então eu vou colocar, é múltiplo de 20, 20 mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, até ter a medida do busto que eu preciso. Se você quiser também dá para rodar esse desenho aqui, deixa eu ir lá para o mar, peraí. Transformar na vertical. Olha como que ele vai ficar bonitinho, olha. Olha que lindo que esse desenho fica, gente. Fica muito bonito esse desenho. As rosas agora, as rosas não estão mais descendo, as rosas estão subindo. Então, esse é um desenho que, até certo ponto, você consegue repetir para fazer ele. Ele é um crochê filé, porém, ele é um padrão de crochê filé. Não é o único desenho. Você consegue formar uma blusa inteira com ele, você consegue formar outros desenhos que você preferir. Você pode fazer uma barra com esse desenho e depois você achando todo de casinha vai ficar muito bonito. E aí, escolha a sua. Mas o importante é que você vai precisar sempre de 20, de uma quantidade múltipla de 20 casinhas, para fazer toda a extensão que você precisa. Quando eu tenho um desenho único, por exemplo, como aqueles pássaros da foto anterior, eu vou precisar dos 50 casinhas dele, mais o que ficar para as laterais, para completar a medida de busto, quadril, cintura, do que você quiser para a tua peça. Fechou? É sempre muito importante você lembrar desse detalhe, tá bom? Por exemplo, no caso dessa blusa aqui, olha. Opa, deixa eu pausar aqui rapidinho, galera. Prontinho, olha só. No caso dessa blusa aqui, o desenho foi programado, foi projetado, para ter esse formato exatamente da blusa. E aí, onde eu falei para vocês, ela foi feita em diminuição de um lado e do outro, a peça foi feita em diminuições na cava, e diminuições em crochê filé, já vou logo agora adiantando para vocês, não se diminui crochê filé com ponto folha. Crochê filé a gente diminui deixando de fazer um ponto, sempre. Aí eu quero fazer crochê filé, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar de fazer o último ponto, precisa diminuir para a cintura, por exemplo. No caso desse nosso vestido, é mais fácil que a gente comece ele à altura da cintura. Da cintura, eu trabalho para cima, para fazer o decote, o vestido e tudo mais, e depois eu trabalho da cintura para baixo. Como ele vai ter aquele recorte que eu falei para vocês, da parte de uma ser fechada, ser com bojo, não é assim, outra coisa que eu falo agora. O bojo que eu falei, galera, não é fazer um bojo, aquele bojo pré-moldado, tá? A gente vai fazer um bojo em crochê e colocar ali. Ah, mas eu não gosto de usar o bojo. Eu posso dar um sutiã por baixo? Pode, você não é obrigatório você aplicar o bojo na peça, tá? Você vai usar o bojo como um molde. Se você tiver um bom sutiã que você goste, que você queira usar, de preferência tomar aqui e cai, para não ficar aparecendo na roupa, né? Você vai conseguir fazer numa boa, seguindo as medidas dele. Tá joia? Esse também é um gráfico aqui, esse também é um gráfico de pontinhos. E vocês estão vendo aí, gente, em primeira mão, a nossa tela das nossas overlay, que são as nossas próximas telas de live. Vocês vão ver as lives nesse formato, com essa tela aqui. Também estou terminando de fazer uma prova de delay. E aqui embaixo, olha só, nesse cantinho de cá, no cantinho de cá, tá vendo, não tá? Tem ali o dedinho para cima. É o último like da live vai ficar ali. O último anjinho que se inscrever no canal vai ficar com o nome ali. E o próximo membro vai ficar nesse cantinho aqui, com o seu nomezinho em destaque. Eu ainda vou descobrir como é que isso acontece? Vou descobrir. Aqui embaixo vão ficar aparecendo as mensagens do chat. Eu vou jogar o chat aqui, para ele ficar aparecendo para vocês. Eu não sei como é que faz isso ainda, mas eu vou descobrir, vou aprender, vou colocar o chat para vocês aqui. E no futuro as coisas vão funcionar dessa forma aqui no nosso canal. Lá na Twitch, essa cena que vocês estão vendo aqui, eu vou deixar lá, vou criar uma cena sem a minha webcam aqui. Já tem a cena, que é aquela que a gente estava vendo agora há pouco, que é uma coisa que vocês me jogam lá sozinha. E eu vou colocar lá só as minhas mãozinhas fazendo crochê. Fechou? Galerinha, quero agradecer o carinho de vocês. Atenção. Mas antes disso, aguenta a mão. Mas antes disso, vamos voltar para essa tela aqui. Aqui vai aparecer também o chat, vai aparecer o like. Embaixo estão todas as minhas redes sociais. E quem quiser saber de alguma coisa, saber as noidades, quiser mandar alguma coisa, é só mandar para a gente. Eu espero de coração que vocês ajudem aí o nosso canal. São os nossos amigos, os nossos anjinhos. Eu sempre chamo vocês de anjinha, anjinha. É minha anjinha, meu anjinho, são os anjinhos do canal. E embaixo tem o membro, que são os membros da nossa família, do clube do canal. E é isso aí, galera. Quem quiser vir fazer parte, ter o seu nome em destaque, suas mensagens do chat vão aparecer na tela aqui do lado. Eita, nossa. Tá ficando profissional esse negócio, né? Tem que ficar. Um momento na vida, a gente tem que ficar. E fica aí a dica para vocês. Pensem bem, escolham o padrão de pontos se vocês quiserem. Eu vou tentar, galera, gravar o padrão de pontos aqui no canal. Vou tentar gravar aqueles crochê filé. Não sei se eu vou conseguir gravar todos, né? Nem sei como é que eu vou gravar. Mas eu vou gravar aqueles crochê filé para vocês. Vou trazer aqui no canal, bonitinho. O canal é só uma blusa dos 40k de inscritos. Eu tô fazendo ela em live lá na Twitch. Então, o último link aqui, ó, o último link ali, ó, tá vendo aqui o último link ali, tem Lady Sarah Jones? É a Twitch. Também o link tá na descrição. Você vai lá na Twitch, me encontra, se inscreve no nosso canal no Twitch e lá eu faço crochê diariamente. De manhã às vezes, de tarde às vezes, isso aí. Galera, obrigada pelo carinho, pela atenção, fiquem com Deus e eu fui para o próximo vídeo. E aí, Tchau. Tchau. Obrigado.